Puxa menino Aquela lá, aquela lá Toca aquela que o Bebinho me pediu Diz E sem mais a proporção Do patrão Eric Compositor A grande senti-o mesmo Sítio vai quem quer Patrão ladies能 Eu tava no forró, no forró a mais de mil Passou um bebinho, assim me pediu Toca aquela, não soube o que fazer Falei pro tecladista, toca aquela Toca aquela lá Aquela lá, aquela lá, aquela lá Aquela lá, aquela lá, aquela lá Aquela lá, aquela lá, aquela lá Que o bebinho me pediu Esse é o Zé Francisco, Zé Guagli Fazendo a diferença Calvando Estúdio Empurra que é sucesso Olha o swingão Olha o swingão Olha o swingão O patrão Batista, o CD Olha o swingão Olha o swingão Olha o swingão Obrigado.